Orbicular dos olhos. Eu recebo muitas perguntas em relação ao orbicular dos olhos. Onde aplicar? Quanto aplicar? Gente, o orbicular dos olhos é um músculo que a gente precisa entender a dinâmica. E cada paciente, não diferente dos outros, e cada paciente tem uma dinâmica diferente nesse músculo. Então, eu quero fazer a elevação da cauda da sobrancelha. E o meu orbicular do olho está puxando a cauda da sobrancelha para baixo. Poxa, eu preciso relaxar esse orbicular para liberar a cauda da sobrancelha. Antes nunca pensava-se nisso. Não subia-se os pontos do orbicular, fazia aqui para baixo. E agora, se eu for muito aqui embaixo, será que eu posso aplicar? O paciente está com craquelado na pele, ele está com aquela ruguinha que ele quer tirar. Será que eu posso aplicar? Será que eu não vou fazer aquele sorriso de trabalho assim, que só aparece a bochecha do paciente? Eu preciso pensar. O paciente que tem um volume de face, que tem um rosto mais cheinho, aparece muito fácil aquele sorriso de prateleira. Se você errar a aplicação. Então, pense a respeito e faça o teu raciocínio. Olha, se eu travar aqui, se eu fizer uma toxina aqui, a hora que o meu paciente sorrir, como é que vai ficar isso? Vai pular esse volume de bochecha aqui? Pense antes de aplicar. Não saia fazendo. Muitos lugares você não deve aplicar. Não deve aplicar para aquele paciente. Pode ser que o próximo paciente na sua cadeira, você deva aplicar. Então, lembre-se. Você tem a permissão de aplicar aonde você quiser. Mas nem tudo é conveniente. Não é conveniente.